Eu sou uma menina totalmente retraída, eu tenho dificuldade de me comunicar com a minha mãe, com os meus pais, de falar alguns assuntos, eu não sinto uma proximidade com meus amigos da escola, eu não consigo ser aperta, eu não consigo ser espontânea, eu sou bem na minha mesmo, sabe, com o meu jeitinho, e eu sempre gostei muito de jogos online, de jogar na internet, coisas do tipo. Até que teve um dia que eu entrei numa sala e eu fiz amizade com um garoto, e ele pareceu ser super gente fina, porque como a gente fica atrás de um computador no jogo, é um personagem, não é seu nome verdadeiro, eu sempre senti mais facilidade de fazer amizades virtuais, então meus amigos sempre foram virtuais, assim, ninguém, meu amigo, meu amigo, eram colegas, até que um garoto se aproximou de mim, e a gente começou a conversar, e a gente, tipo, ele ria das minhas brincadeiras, das minhas piadas, ele também era engraçado, enfim, a gente começou a desenvolver uma amizade mesmo, né. Até que ele me apresentou um amigo dele, e nisso, o amigo dele começou a ter o mesmo nível de intimidade que eu tinha com esse garoto. Inclusive, a gente foi, criou um grupo no WhatsApp, a gente se aproximou real, e eles se tornaram, tipo, os meus melhores amigos. Só que esse amigo do meu amigo, que realmente era legal comigo, ele tinha umas brincadeiras sem graças, ele fazia umas coisas que eu não gosto. Igual eu disse, eu sempre fui retraída, eu nunca fui uma menina muito de me expressar, então, eu não sabia me defender, eu era menina que não sabia falar não, eu era uma pessoa que não sorria muito, eu sempre fui assim, e por mais que ele tinha umas brincadeirinhas sem graças, eu tinha já pego confiança com eles e contava algumas coisas. Então, por exemplo, pra esse meu amigo que eu conheci, que ria das piadas e tal, né, antes de me apresentar pro amigo dele, esse primeiro garoto, eu tinha mais confiança, e eu tinha contado pra eles um garoto que eu gostava na escola, eu, tipo, contei um episódio do que rolou na escola, mas não foi nada demais, ele era só um crush, ele não era alguém que eu realmente gostasse, detalhe, eu nunca nem fui de dialogar com a minha mãe, igual eu falei. Aí teve um dia que eu postei uma foto no meu Instagram, eu postei uma foto, esse amigo do meu amigo foi lá e, tipo, mandou pra mim assim, haha, como você é estranha, o que é isso no seu braço? Porque como eu tinha alguns surtos, eu acabava, tipo, descontando em mim mesma, sabe? Tipo, mutilar, eu tinha isso, mas era algo totalmente meu, e deu pra ver de relance na foto, e eu já tinha contado pra eles que, às vezes, eu tinha esses pensamentos meio suicidas, eu tinha, às vezes, uns momentos meus de sofrimento, que eu me isolava, e eu tinha tido confiança de me abrir pra eles pra falar sobre isso, e acabou que, tipo, ele fez esse comentário, e além dele fazer o comentário no grupo, ele comentou na minha foto, e quando ele comentou na minha foto, lembra do garoto da escola, que eu falei que tinha um crush? Ele fez um comentário, foi algo, tipo assim, algo sobre a legenda, não foi nada sobre mim, me elogiando, não foi nada disso. O que que esse meu amigo, o amigo do nosso amigo fez, né, o amigo virtual? Ele chamou esse garoto no direct, e ele começou a falar várias coisas pro garoto, começou a falar pro garoto que eu gostava dele, de que eu era doida, que eu era surtada, que eu não era normal, e começou a inventar várias mentiras pra esse garoto. Esse garoto pegou e me bloqueou nas redes sociais, e eu fiquei muito chateada, porque eu tinha um crush por ele, eu gostava dele, tipo, ele tava se aproximando de mim, e ele nem quis saber a verdade, ele nem me perguntou, ele pegou uma pessoa, assim, aleatória, foi lá e fez isso, e detalhe, ele não fez isso só com o meu crush, ele chegou em mais duas amigas minhas, que ele sabia que eram amigas minhas, e começou a contar coisas que eu tinha aberto e falado, tipo, sobre mim, sobre algum momento, e começou a inventar várias mentiras ao meu respeito pra elas, e aí elas ficaram muito chateadas comigo, e as duas se juntaram contra mim, e eu que já era super isolada, já me sentia super mal, já me sentia estranha, já tinha uns pensamentos negativos, já me mutilava, já fazia essas coisas, eu fiquei muito abalada, eu fiquei muito, muito mal com toda essa situação. Foi quando a minha mãe percebeu que, tipo assim, eu não tava normal, que eu tava chorando muito, que eu tava deprê, que aquilo não era normal, e ela olhou pra mim com outros olhos. Foi quando ela falou, minha filha, se você não quer conversar com a mamãe, se você não se sente à vontade de conversar comigo, eu vou te levar no psicólogo. E ela me levou pro tratamento na psicóloga. E só no tratamento, através das terapias, é que eu comecei a entender um pouco mais sobre as coisas, né, a me desprender de alguns sentimentos, de alguns pensamentos, e entender também que coisas, problemas, acontecem com todos. É como a gente lidar com esse problema que vai falar, né, onde nós vamos chegar. Enfim, hoje eu compartilho essa história, por quê? Porque eu confiei em dois amigos virtuais, em contar pra eles, coisas que eu não confiava contar pras minhas próprias amigas, ou até pra minha própria mãe. Eu tive liberdade com eles, por conta de querer me esconder atrás de um jogo, eu acabei me abrindo e contando coisas sobre a minha vida pra pessoas que eu nunca nem tinha visto na vida. E essas pessoas acabaram brincando com o meu sentimento, brincando com a minha realidade, e fazendo uma maldade comigo. Enfim, eu me afastei das amizades, o crush da escola eu nem converso com ele, até porque hoje eu entendi que não era pra ele estar na minha vida, porque se ele realmente gostasse de mim, ele poderia ter sido meu apoio. Então, que bom que ele não quis conversa comigo, porque fez também com que minha mãe olhasse pra mim com outros olhos e me levasse no terapeuta. Hoje eu tô no meu processo de desenvolvimento, eu tô tentando entender melhor como lidar com as minhas questões pessoais, com a forma que eu vejo o mundo, com a forma que eu me expresso pras pessoas, com a forma com qual a minha mente programa as coisas que acontecem, como que eu lido com os meus problemas, e tudo isso por conta da psicóloga, porque tem pessoas que não veem a importância de um psicólogo. E tudo porque minha mãe teve esse olhar para comigo. Então, eu sempre conto essa história, porque muitas pessoas, elas se sentem isoladas, elas têm os mesmos pensamentos que os meus, elas se sentem sozinhas, elas se sentem seguras, elas criam perfis em jogos pra tentar expressar os seus sentimentos, pra tomar cuidado em quem você confia. E o caminho que eu tomei e que foi a solução dos meus problemas foi a psicologia, foi a terapia. Pra vocês que também se sentem assim, não tem medo, não tem receio de querer ir a um psicólogo, de querer ter alguém pra ajudar vocês, com o emocional de vocês. Se vocês falarem pra mim de vocês assim, ah mãe, eu quero um psicólogo, ah, mas por quê? Você tá com algum problema? Vocês falarem, mãe, eu quero o psicólogo mesmo pra eu aprender a lidar com o meu sentimento, eu tenho alguns pensamentos suicidas, eu não tenho medo de pedir ajuda, não tenho medo de se comunicar, porque por mais que tenha muita mãe, muito pai por aí que não liga pros filhos, tem muitos pais que estão prontos pra ajudar os filhos e eles não tiveram essa preparação. Então, se a gente puder ser reto e direto com os nossos pais, falarem o que a gente sente, pedir ajuda pra eles, tem muitos pais que vão sim te dar a mão, vão te apoiar, vão te ajudar, e eu tenho muito a agradecer a minha mãe por ter me trazido por esse caminho, a minha psicóloga, e eu hoje venho trazer a minha história pra influenciar vocês a não desistirem da vida e a pedirem ajuda. Mãe, Mãe Cats, tudo bem? Hoje eu trouxe essa história exatamente porque eu achei o contexto dela interessante, tem muitas pessoas que se escondem real atrás de vídeos, não só atrás de vídeos, como atrás de fakes, atrás de imagens, atrás de Instagrams, de paisagens, atrás de memes, atrás de séries, atrás de artistas, tem muitas pessoas que precisam expressar o seu amor através de alguma coisa, né? Agora, você confiar em um desconhecido é muito perigoso e é muito bonito você ver uma mãe apoiando um filho, levando um filho no psicólogo e querendo com que ele trate o emocional dele. Gente, ir no psicólogo é tratar de ser emocional. É muito importante, todos precisariam. Se a humanidade inteira fizesse tratamento psicológico, com certeza nós seríamos pessoas mais equilibradas, pessoas mais conscientes, pessoas mais sábias, mais discernidas, né? E quebrar esse tabu aí. Me manda sua história, se você também já passou por algo do tipo, né? Eu tenho uma mentoria que chama Despertar da Borboleta, que é muito legal. Eu falo sobre as quatro fases da borboleta e muitas pessoas, elas estão ali, ó, engatinhando igual uma lagarta, precisando entrar no casulo pra se reorganizar, se reestruturar, se reprogramar mentalmente pra poder voar e se sentir livre. Então eu te convido pra fazer parte da mentoria, acessa o link na descrição, porque tem muita coisa bacana e divertida por lá, tá bom? Curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.